Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje da Folhinha é do Caracol Viajante. É um texto muito bonitinho. Olha lá. Rodolfo é um caracol. Ele adora viajar. Ele não tem pressa de chegar. Rodolfo leva a casa nas costas. A barriga vai no chão. A cabeça vai no ar. Rodolfo vive sempre satisfeito. Ele não tem aluguel para pagar. Olha que bonitinho. Lógico, se ele já leva a sua casa nas costas, ele não precisa morar em nenhum lugar. Que bonitinho. Então, olha lá. O nome do caracol é... é isso aí. Rodolfo é um caracol. Olha o nome dele. Rodolfo. E aí, a gente vai colocar o nome cada letrinha em um quadradinho. Isso mesmo. E o que ele adora, gente? Ele adora viajar. Viajar. Isso mesmo. Então, vocês vão colocar as letrinhas aqui. E o que ele leva nas costas? Isso. Vocês acertaram. Ele leva a casa nas costas. E a barriga dele vai aonde? Olha lá. Vai no chão. Muito bem. E a cabeça dele vai aonde, gente? Vai no ar. Muito bem. A próxima atividade que a gente vai fazer é a atividade do doze. É a atividade da dúzia. Lembra que a professora explicou para vocês? Quando a gente chegou lá na dúzia, no nosso livro, que o doze também é uma medida. É uma medida que a gente usa, por exemplo, para ovos. A gente compra uma dúzia de ovos. Quando eu digo uma dúzia, eu estou comprando doze ovos. O que é para fazer aqui nesses quadradinhos, professora? Copiar. Então, vocês vão copiar o número doze em cada um desses quadradinhos aqui. Tudo bem? Bom, aí ele fala assim. Quantos pirulitos são? Conte e escreva nas casinhas o numeral correspondente à quantidade de elementos do conjunto. Então, vamos contar juntos essa primeira? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, é o doze. Professora, eu ponho o doze nesses dois quadradinhos. Doze aqui, doze aqui. O quadradinho é da dezena e da unidade. Então, eu ponho o número um porque tem uma dezena. O doze é uma dezena e mais duas unidades. Então, o dois na casinha das unidades, ok? Dá uma olhadinha aqui embaixo como ele está falando, ó. Ligue os conjuntos da casinha correspondente. Vocês vão contar quantos peixes. Se tiver onze, liga com onze. Se tiver doze, liga com doze. Percebam. O número onze, eu tenho um...